O que é o Fábio Flores? Mas eu disparei que ia acabar de pagar minhas dívidas e não vou parar não. São muitas dívidas? Mais ou menos. Eu tenho uma notícia boa pra você. Pra pagar minhas dívidas? É, o nosso programa veio pra fazer essa surpresa pra você. A gente quer pagar o seu principal boleto. É sério, é sério. É sério, não, só você dar o boleto aí que a gente vai acertar. É uma cortesia do programa Bom de Papo. Tem aqui na loja. É? É. Vamos lá então. Ah! Vou pagar minha dívida! Chega aí. Vamos fazer isso aqui. É uma... Não, é uma gentileza do programa. Vamos apagar mesmo? É uma coisa... É uma promoção do programa Bom de Papo. Vai, pega lá no meu conto. Eu acredito. Eu não acredito nisso. Agradece ali o Rocinho Macedo. Oi, Márcia. Eu não acredito nisso não. Aí, ó. Perdeu. Perdeu. Miga, essa louca. São quantos aqui? Prepara o cheque. Cadê? Miga, cadê o outro? 650, é isso? Então dá certo. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Pegadinha do malandro. Aê! Tá indicado. Valeu. Valeu. Valeu.